O asfaltamento da rua Venceslau, no bairro Santa Isabel, em Viamão, foi vistoriado pelo governador Tarso Genro nesta quarta-feira na interiorização do governo estadual na região metropolitana. No total, são nove vias pavimentadas no bairro. O custo é de 5 milhões e 300 mil reais. A moradora Neuza Lampert sintetizou o sentimento da comunidade. Melhora a situação da nossa casa, que fica melhor o asfalto, nós temos creche que precisa também as crianças, as coisas mais alinhadinhas, mais limpinhas, melhorou muito. As obras fazem parte do programa Estradas do Desenvolvimento. Na sequência, o governador esteve na entrega das obras de reforma da Escola Estadual Isabel de Espanha, acompanhado pelos secretários José Clóvis de Azevedo, da Educação, e Jorge Branco, do Gabinete dos Prefeitos. A recuperação custou um milhão e meio de reais. O governador falou sobre a importância da obra. Nós encontramos a rede física das escolas aqui no Rio Grande do Sul totalmente sucateada, um ambiente escolar de péssima qualidade em função da decomposição física das escolas. E esse foi o primeiro mandato, a primeira orientação que eu dei para o secretário José Clóvis, entre outras, que é recuperar a rede física das escolas. Porque essa confiança no ambiente escolar, de melhoria do ambiente escolar, é que faz o alicerce para que a gente possa construir um novo projeto educacional. E pela repercussão que tem aqui dos alunos, dos professores, na comunidade escolar, você pode ver que essa política é muito acertada e nós estamos alcançando uma grande vitória. Nós já temos quase duas mil escolas atingidas por obras do governo do Estado nesses três anos de novo. Ainda em Viamão, Tarso Genro visitou as obras da fundação de uma unidade de pronto atendimento. Ele estava acompanhado também pelo prefeito Valdir Bonato, os deputados Estela Farias e Daniel Bordinhon, entre outras autoridades.